Olha a alteração que todo mundo queria ver e a promessa da base entrando em campo pela primeira vez, Caio. E boa sorte pra ele, vamos ver se ele faz jus a toda a expectativa que foi gerada em torno dele. 1 a 1 no placar jogo aberto. O jogo já está no fim, pode ser a última chance para o desempate. Conduz na moral para o ataque. Tentou para o gol, nas mãos do goleiro. Final de jogo, amarrado, empatado até aqui, a torcida faz a parte dela, tá bonito de ver. Festa linda, a torcida já virou o décimo segundo jogador, eles querem a vitória. Eles avançam no campo inimigo. Dá pra levantar na área. Dá o bote, limpo, legal. O juizão já olha para o relógio, tem mais um ataque pra tentar vencer. Que enfiada de bola no ataque. Gol! Sem tempo, irmão! No finalzinho do jogo! Vem a vitória, Caio. Vem sim, Guga. Falta muito pouco tempo. Deve ter sido o gol da vitória. De olho no placar, 2 a 1. Recuperam a posse da bola. Toca, sofre o corte. Corta a defesa. Foi bem, tava ligado. O Vasquez. Minutos finais. É tempo de empate ainda. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Arbitragem confirma, mais um minutinho de acréscimo. Bola cruzada, tem gente. Parecia uma boa oportunidade de ataque. Não deu em nada. A torcida quer o empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Acabou! Apita o árbitro pra festa da minoria. Pra vencer fora de casa. Vilani, foi um jogo equilibrado. O que valeu mais foi a eficiência. Isso fez toda a diferença nessa vitória por um gol. A alteração. Faltam 10 minutos pra acabar. Agora, além da vitória de tirar esse empate do placar, A corrida é contra o relógio. O time só não pode se desorganizar em campo. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Esse pode ser o último ataque. Eles ainda tentam a vitória. Bom corte. Eles vinham com o perigo. E o time vai pro ataque. E o time vai pro ataque. A batida pro gol. Inacreditável gol que ele perde. Caio, que isso? Vilani podia ter tirado o zero do placar e garantido a vitória. Uma reação seria muito difícil a essa altura do jogo. Segue com a bola no ataque. Pode fazer pra desempatar. Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa adversária. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Instantes finais. Vem mais um ataque. Tá tudo igual aqui. O Fluminense faz a bola rolar. Olha o tricolor trabalhando com paciência de pé em pé. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. A marcação chega junto. Afasta a bola. Joga a sério. Vem pressão do ataque na saída. Dá até pra rolar a bola. Protege. Usa o corpo. Entrada limpa. Recupera. Ah, mas aí é claro. Impedimento marcado. Posição irregular, Caio. Parece que tá correndo de calça jeans. Exatamente. Tá no mundo da lua. Pensando na morte da Bezerra. Volta pro jogo. Tá acabando o jogo. Olha só. Última chance pra tentar a vitória. Tá procurando a jogada. Apta o árbitro fim de jogo. Um ponto pra cada lado. Olha, Vilani. Parecia que ninguém queria ganhar o jogo. Esse placar reflete o que foi a partida. Faltam menos de 10 minutos pra acabar. Tem alteração. Sobe a placa. O time tá goleando e a partida tá no fim. Pra mim, essa substituição talvez seja mais pra poupar quem tá saindo. Mandou por cima. Quero ver. Gol! Ela vem. Resbala na trave. Morre no fundo do gol. Caio Ribeiro. Que finalização foi essa? Pegou muito bem na bola. Eu já tava vendo ela indo pra fora. Mas a bola foi muito bem colocada. E o placar já aumenta. Que isso? Tá 4 a 0. Osório. Ramos. Recupera. Dividida precisa. Olha a chance do contra-ataque. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Dali pode até cruzar. Pegou. Atenção. Tem rebote. Afasta a defesa. Mata o ataque. Opa. A informação. Gol no jogo do River Plate. Vilânia é o terceiro gol do River. Arrisca que dá. No travessão. Tá limpa na área. Gol! Mas agora é tarde. Vamos combinar. Na prática é impossível virar o jogo. Deram espaço pra ele cabecear. Sem perdão. Bola pro fundo do gol. Ele foi bem demais no cabeceio. Mas a defesa também. Deu mole. 4 a 1 no placar bola em jogo. Eles vão girando a bola lá atrás de Pempe. Vitória parcial. Falta pouco pra acabar. Tocando a bola de Pempe. Time bem entrosado. Dá nisso. E mostrando um futebol de altíssima qualidade. Com toque de bola, preciso. Ramos. Osório. Um, dois. Recebe e devolve. Limpo. Chega bem e retoma. Botou muito na frente. Fica com o goleiro. Enfiada perigosa. Quero ver. Quero ver. Vem pra fechar o chute. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Cozinha o galo. Espera uma chance. Fim de papo. Arbitragem. Encerra o jogo. Vitória jogando em casa. Vilani, vencer por essa margem de gols. Não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Vitória jogando em casa. 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 Tchau, tchau.